E na luta contra o mosquito Aedes aegypti, os agentes comunitários estão percorrendo algumas casas no Jardim Florianópolis, aqui em Cuiabá, para acompanhar de perto se a população está tomando os cuidados necessários. Boa tarde. Tudo bem? Está gestante de quantos meses? De cinco meses. Qual que é o seu nome? Dalviana. Eu sou a Edalviana, eu sou agente da Justiça Comunitária. A gente está fazendo uma tarefa super especial, que é contra o mosquito da dengue, Chikugunha e Zika, com aedes aegypti. E a gente está averiguando. A tampa da caixa, a caixa deve estar sempre fechada, para evitar que o mosquito deposite larvas. É muito importante que essa tampa esteja fechada, está a Edalviana. E você sabe que hoje em dia, as gestantes são as que mais estão sendo prejudicadas, né? Com a microcefalia, os bebês estão nascendo. Você tem seu cuidado com o corpo? Sim. Faça repelente. Vamos dar uma olhada nas plantas. Todas as suas plantas são assim, no vasinho com areia. Não tem nada no pratinho de água. Esses baldes, todos de tampa de cabeça para baixo. As garrafas têm que ser mantidas. De cabeça para baixo. Qualquer gotinha d'água já é o suficiente para ele colocar o óculos, tá? Aqui, nada passa despercebido, já que o mosquito é coisa séria e com saúde não se brinca. Quando o assunto é prevenção, todo cuidado é pouco. Você percebe que seus vizinhos também têm essa preocupação? Tem, sim, porque agora os seus gestantes me ajudam também, porque não é fácil só eu cuidar eles, não. Nesta casa, tudo foi verificado. A caixa d'água está com a tampa. As plantas e as garrafas também foram conferidas. E aqui existe um cuidado redobrado, porque a moradora está grávida. E eu vou conversar agora com a Silvia. O que você percebeu nesta casa? Bom, o que eu percebi é que a moradora, ela cuida muito bem, né? Ela se previne bastante. Então, a gente tem que ter todo o cuidado, principalmente onde existem gestantes. A justiça está de olho. Está de olho sempre.